Olá amigos e amigas do Orquidário Montenegro, estamos aqui por mais um dia, nesse dia ensolarado. Para quem não conhece a gente, meu nome é Giliard, então a gente é aqui de João Neve, Espírito Santo, nós somos do Orquidário Montenegro, a gente está localizado, para quem não conhece, uns 70 quilômetros mais ou menos da capital Vitória, em sentido da Bahia, a gente está próxima da BR-101 aqui, da estação ferroviária que vem de Minas, então, a gente está em trocamento bem legal aqui, quiser visitar a gente, pode entrar em contato. Então pessoal, hoje, primeiramente amor, abrindo esse vídeo, eu venho agradecer pessoal, agradecer de coração, o pessoal lá do grupo de Orquidofilia de Juparanã, que é lá de Linhares, que a gente fez a exposição de orquídeas no final de semana passado, onde eu fiz o vídeo direto lá da exposição, muito lindo, muito ametista bacana, então assim, o pessoal muito legal com a gente, recepção, o local, deu para a gente apresentar nossos produtos, graças a Deus tivemos umas boas vendas, a gente agradece aos nossos clientes também, muitas pessoas que seguem a gente aqui no canal, foram lá, deram um abraço lá, conversaram com a gente, então a gente fica muito feliz. E vocês aí, que pensaram positivo, que deu seu apoio para a gente aí, viu? Então, mandaram mensagens aí, boa exposição, é isso aí, a gente agradece muito. E já aproveita para convidar vocês, a próxima exposição que a gente vai fazer vai ser nos dias 13, 14, 15 de setembro, vai ser lá em Rio Bananal, uma cidade vizinha à cidade de Linhares, então assim, o pessoal de Linhares, Governador Lindenberg, Vila Valério, São Gabriel, tudo ali perto, vamos lá pessoal, geralmente a festa, essa exposição de Orquídea é feita juntamente com a festa da cidade, então o pessoal já está, já está habituado já, que lá na quadra atrás do palco ali, né, que é a escola, a quadra da escola Novo Saber, então é logo atrás, então assim, vai começar na sexta-feira, às 5 horas da tarde, vai até às 9, na sexta, então no sábado começa 8 da manhã até às 9 da noite, e no domingo 8 da manhã até às 16 horas. E lá está top esse ano, né gente, que vai ter exposição também, que teve alguns anos que não teve, né amor? Então, esse ano vai ter exposição de Orquídeas, vai ter assim, premiação, então assim, vai estar top mesmo. Vai estar top, então estamos aguardando vocês lá. A gente já está separando umas plantas nossas de coleção, da Neia, do meu pai, do meu cunhado, que eu mesmo não tenho não, só vou levar as minhas para vender. Aí eu levo deles e vai estar bem bacana, e eu vou fazer um vídeo direto lá para vocês conhecerem, né, para quem não conhece, para quem já conhece, né, ver alguma coisa diferente, mas quem puder ir lá é melhor ainda, tá bom? Dito isso, né, segue a gente no Instagram, que eu vou mostrando sempre as plantas que a gente vai estar colocando lá no dia da exposição, para dar um gostinho aí para vocês. Beleza? E o joinha? Já deu? Já deu um joinha aí para essa ideia. Tem que virar, gente. Ainda eu nem falei o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente está com algumas novidades. Estou com algumas novidades de um híbrido bem legal, que a gente que abriu aqui no Orquidário, que eu vou começar a colocar para vender. Eu separei alguns de botões para vender lá no site. Tem a William Farrell, que está colocando coisa linda aí, com muita coisa bacana. Tem outras coisinhas também, então fica com a gente aí até o final, que vai ser bem legal. Vamos lá? Sim, vamos lá. Gente, vamos começar aqui com essa coisa mais linda aqui. Olha só. Vou apresentar para vocês aqui só a planta. A gente não tem como cair no lote, porque é muito longe, o vídeo fica longo. Então vamos só apresentar o que a gente tem, tá bom? Aqui eu tenho uma hoje, vou ter até na semana que vem. Não, a William Farrell começou agora. Então eu vou ter por bastante tempo. Isso, até durar o estoque, né? Porque a gente está todo vapor. É, porque tem gente que vai vir aqui, vai chegar com o caminhão e vai carregar. Não é? Isso não é você? Gente, é a William Farrell. Essa aqui, olha, tá de flor. Teve essa semana que teve alguém que me perguntou da William. E aí eu nem sabia que ela já estava vindo de flor. Falei que não tinha. Está muito bonita a William. A William está com os pés bem bacana. Agora essa daqui está toda florida. Para vocês terem uma ideia, como que é a William Farrell. Vem muita flor. Então quer dizer... É a bichinha retada, gente. É duas... É duas frentes, no mínimo, que a gente tem nos lotes lá. E tudo, dois, três botões, cada frente. Olha só, gente. Então quando ela abre, ela abre assim, ó. Está com duas frentes aqui. E com as duas, uma está com três flor e a outra está com duas. Olha que top, gente. Não, ele é muito bonito. Isso faz uma torceira. A sua torceira está começando a querer a minha flor ainda. Ah, e você acredita que a turma andou? A minha não veio toda junto para ficar. Vieram duas... Uma parte vinheram, outra parte vinheram. Ficaram todas assim, sabe? Ela não empresiteou com todas elas abertas. Aí não deu nem para filmar para vocês. A gente filmou, irmão. Filmou? Mostramos sim. Você mostrou? Mostramos. É que esqueceu já. Meu Deus. Eu não me lembro. É, já esqueceu. A gente mostrou. Ai, gente, desculpa aí. Então ele mostrou. Você viu? Mas a minha não abriu. Ela está lá de flor ainda. Abriu cinco frentes, porém, assim, abriu duas de uma vez, uma de uma vez. Assim, não abriu tudo de vez. E está lá ainda com flor. Hein, gente? Voltando aqui. A oília. 50 reais. 50 reais. Ele bem esperou. Gente, ela é cheirosa, viu? A oília é cheirosa, cheirosa mesmo. Eu gosto de cheiro, viu? Cheirosinha, gente. E está linda. O pé está lindo. Então, tenho para a semana de bainha cheia, tá? Para essa e para a semana que vem. Até durar o estoque, tá, gente? Isso aí. 50 reais apenas. Aí eu vou ter só de bainha, igual eu falei com vocês. Eu não vou no lote porque é para evitar a fadiga. O vídeo vai ser muito longo. A gente manda de botão, de bainha, certinha, vai bonitinha. Tá bom? Claro que a gente sempre escolhe uma coisa maior. Ah, né? Mas eu não vi o vegetal. Preocupa não. O vegetal está bacana. Tá bom? Aqui, gente, eu vou ter a Tropical Twink também, de botão. Porém, gente, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui porque teve umas situações. O que que acontece? Da outra vez, no outro vídeo, a gente mostrou uma planta igual essa aqui, que está bem mais entorceradinha. Está assim. A outra que a gente viu está entorcerada. E aí a gente falou, gente, tem a Tropical Twink, porém, a gente tem, a nossa que a gente está vendendo não está desse jeito. E aí achou que era assim, hein? Perguntou. Ah, mas entorcerada, né? Eu vi no vídeo entorcerada. Eu vou mostrar aqui, apresentar para vocês apenas a flor, gente. Então, vocês olham para a flor e olham para o pé dessa, tá bom? Essa aqui a gente vai estar vendendo nesse padrão aqui, ó. De botão e desse jeito aqui, ó. Isso aí. Tá bom? Essa aqui é somente para vocês verem a flor, gente, que já está aberta, porque a gente não tem dela aqui ainda aberta, tá bom? Então, lembrando, eu vou ter a Tropical Twink, está no valor de quanto? 47. 47? Uhum. 47 reais apenas, gente. E eu vou ter ela nesse padrão aqui, ó. Tá bom? Está muito bonita também. Logo, logo vai estar no outro padrão também. Então, 47 reais. Estão de botão, ó. De botão. De botão. Tem umas com bainhazinha cheia, né? Então, 47 reais apenas. Deixa eu mostrar a foto aqui. Mostra ela. Pessoal que não conhece. Essa aqui é a Tropical Twink. Coisa linda. Sei, laranja com vermelho. Amarelo. É muito bonita. Isso aqui, quando fica a torceira, fica muito bonita. Gente, essa aqui foi um sucesso. Um sucesso de venda na exposição, porque lá tinha uma torceira também e estava dando show de beleza, gente. Vocês não têm ideia como que estava a Tropical. Tropical estava linda demais na exposição. Não teve nenhuma pessoa que não levou uma para casa. Graças a Deus. Do ladinho aqui, a gente vai ter o quê? Apresentar os kits? É, pode falar dos kits. Gente, eu vou ter os kits, tá? Kits são três catileias por apenas 130 reais. Vai com bainha, vai com bainha, vai com bainha, vai com bainha, gilharde. Se eu não ia cortar essas coisas, gilharde, eu corto a minha cara. Gilharde é bom. Você está parecendo cangaceiro, hein, bainhada. Ué, vai com a sua gilharde. Pois é, lá daquele can do Pará lá é coisa de índia. É flecha, bom, né, bainha. Eu só vou um pouquinho, um bocadinho de cada, bom. Não está entendendo. Ai, gilharde, eu ainda vou te dar a cortar as coisas. Volta aí. Voltei, gente, voltei aqui, ó. Voltei, eu não voltei ela com bainha, nem com botão. É, os kits não vai nem com bainha, nem com botão, mas vai umas plantas bem bonitas aí. Bem bonitas, gente. Aí eu estou mostrando as fotos aí para vocês dos kits que ainda tem, né? Porque tem umas plantas que já acabaram, lote, ou já está vindo flor, né? E aí a gente tira do kit, mas eu vou mostrar aí para vocês os que a gente já tem. Isso aí, são tudo plantas adultas, tá? 130 reais, três plantas, vale muito a pena, né? Isso aí, tá bom, gente? O Giliá já mostrou aí cada uma delas. E do ladinho aqui, não, apresentar o quê aqui? As valquerianas, né? Não fala não, gente. A valqueriana, a valqueriana, pessoal, essa semana resolveu. Resolveu, elas resolveram. A gente pensa no cheiro. Resolveram tudo essa semana, olha que coisa linda. Essa daqui é toda catilé valqueriana tipo saviáquio. Aí, pessoal, vai ter lá no site, olha só. Olha como que elas estão. Olha os pés. Elas vão tudo desse jeito, pessoal. Deixa eu pegar uma aqui para ele ver melhor. É, pega aí, ó. Deixa eu pegar aqui. Isso, pega aí, ó. Tá tudo enraizadinho, tá vendo? Ai, gente, elas... Ai, é cheirosa demais. É, cheirosa. Ah, que cheiro gostoso. Vou botar dentro de casa para se perfumar. Ai, gente, a valqueriana aí, ó. Ela tá querendo já roubar uma para mim. Deixa eu falar agora. Já tô querendo pegar uma, gente. Tão bonita. Olha aí, é triste, viu? Tão bonita as valquerianas. Tão bonita mesmo, olha só. Olha o arraizamento, pessoal. Vale muito a pena essas valquerianas. A gente tá vendendo só a cem reais. Só a cem reais. Olha só. Essas daqui estão tudo com a frente só, pessoal. E essas estão a cem reais, tá? Cem reais, gente. Essa daqui, Benha, que eu deixei por último, olha a toceira. É uma saviaca. E a mais frente dela vai estar de flor. É uma saviaca também. Porém, ela tá com duas frentes, pessoal. Duas frentes de flor. Isso aqui é uma toceira. Toceira de planta. Essa daqui vai estar saindo a 150 reais. E o tom dela de cor, gente, é o mais delicado. O rosa mais claro, tá? Muito linda, pessoal. Vale muito a pena, tá? Olha o botão, gente. Olha o botão. É, pra quem gosta de fazer toceirinha aí de valqueriano. Show. Então é assim. A gente tem... Ó, tem mais ali, Benha, ó. Da saviaca. Essa semana elas resolveram. Ó. Então a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis valquerianas saviáquio a cem reais. Essa aqui também não é não? É, também é. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis saviáquio a cem reais, tá? E temos uma toceira a 150. É isso aí. Então vamos aproveitar essa semana aí. Muito bonito. Nossa, essa aqui eu já ia perguntar, amor, é a minha? Ele já mostrou logo que era pra vender. Sério, amor. É. Eu já ia pra lá ver, gente. Não é brincadeira não. Eu ia falar essa. Abriu outra no meio do lote lá, gente. Gente, olha que linda, gente. O pessoal tava pedindo na internet aí. É tão bonito, né? Você vê que coisa mais linda, gente. Aqui, olha esse tomzinho de rosinha do bebê. Essa é a intermédio trilabela? Não, a Cátia é a Lodigésia. Lodigésia, é mesmo. É a Lodigésia. Trilabela, né? É, essa é a trilabela. Eu só decorei o trilabela. Aí, ó. Deixa eu vir ela aqui. Aí, essa aqui, ó. Essa aqui. Ela é tão trilabela que ela fica até meio fechadinha. Entendeu? Essa daqui é cem reais, amor. Cem reais, gente. Somente lá no site, é. Só no site, tá, gente? Só no site. Olha que lindo, gente. Tá bem torcerada aí. Tá bem torcerada. E teve muita procura dela. Então, você que aí no Deu, que pediu pra mim, perguntou pra mim seguindo. Aí, tinha, ó. Tem uma. Você vai ter só essa? Só essa. Só essa, gente. Então, acorre lá pro vento. Tá no Gésio... Quanto? Cem? Cem reais. No Gésio trilabela, cem reais, apenas. Agora, é a novidade. Uma novidade também que é muito cheirosa, gente. Cheirosa. Eu amei o cheiro dela. Ela, essa aqui, essa... Eu gosto das cores, assim? É, ela é meio trilabela também, ó. Pra você ver, irmão. É verdade, ó. É, ó. Tem, ó. Essa é a Colorama... Com Irene Fine. Com Irene Fine. Gente, olha que... Fine. Fine? Ah, é Fine? Fine, não? Não. Fine é... Você tá confundindo com a William Fine. Pois é, por isso que eu falei. Fine. Mas eu vou colocar o nome certinho, pessoal, tá? Colorama com Irene Fine. Isso. Aí, ó. Muito bonita. Aí, ó. Tem mais aqui, ó. Eu separei. Ela é cheirosinha, tá, gente? Porque, pessoal, ela tá começando a 50 reais. 50, gente? Ela tá começando lá mesmo. Tá entocerando. Pergunta aí, ó. Tá entocerada? Não tá, tá, gente? Por isso que... É só cinco bobos. E aí, pessoal, o que que acontece? Como que ela tá um lote novo ainda, eu consegui separar algo, ó. Uma, duas, três... Nossa, que ele tá abrindo. É, essa aqui tá abrindo, ó. Eu consegui separar cinco plantas de flor e botão, né? Pra gente tá vendendo pra essa semana aí. Então, quem correr primeiro lá, né? Vai conseguir. Eu vou colocar lá na categoria... É, lá na categoria de flores, tá? E vai tá lá no site essas plantas lá. Lá na categoria de flores. Então, vão aproveitar essa semana pra adquirir a sua. Muito bonita aí, ó. Muito legal. É isso aí. Vamos apresentar o que? Falha novos agora? Não. Ela esquece de tudo, pessoal. Que a gente combina. A gente combina antes. Ela que esquece. Mentira. A gente combina. Aqui, ó. Tem mais valqueriana. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Essa aqui é a vinicola. Que é essa de flor. Essa de flor aqui, bem. Tava R$150,00. Eu coloquei R$120,00 essa de flor lá no site. Então, eu não sei por que o pessoal não tá comprando. Porque, olha, gente. Esse rosa aqui é diferente. É uma vinicola, moço. Uma vinicola Eliane com um vinicola Donato. Muito bonita. Ai, cheirosa. Gente, essa aqui... Dá pra mim, então. Então, a gente tem um corte dela aqui, ó. Tem uns cortezinhos dela. Que a gente tá fazendo a R$120,00 o corte dela. R$120,00 o corte, gente. E ela com a flor aqui é R$120,00. Né? Tá? A planta com flor. E R$100,00 tá o corte. A mota querendo passar perto pra ver quem paga mais. Tá vendo, gente? Aqui, pessoal, a gente tem uma valqueriana Alba. Olha que linda, gente, a Alba. Ó, a gente vai tá vendendo ela baratinho, tá? Tá colocando a R$100,00 também. R$100,00. R$100,00 essa Alba. Olha que churro. Essa aqui é uma Diane Wenzel Self. Eu vou colocar todos os nomes certinho. Ó, essa aqui é uma tipo também, ó. Ó, R$100,00 também, ó. Denise com Teteia. Cada nome, né? Denise com Teteia. Essa foi boa. Então, outra aqui, ó. É o seu dono. Essa daqui já tá na madeirinha, ó. Tá vendo? Ó, os brotão bonito. Olha o arranjamento. Ó como que tá. R$100,00 também. Vai tá lá no site. Exclusivo lá no site, tá? Pessoal, muita gente perguntou, pediu. A gente vai falar alguns produtos que a gente tem aqui, né? Porque, igual o Rimits. O adubo, a gente tava em falta, mas agora a gente conseguiu mais. Então, a gente tem um Rimits, isso aí, tanto no site, quanto no catálogo. Agora é com você, Bem. Fala aí. Você viu que eu mandei um pouquinho. Já falei demais. Gente, olha só. Como o Giliad falou, tem muita gente que não sabe que temos isso aqui. Então, só pra lembrar pra vocês que a gente tem sim o vaso. Esse aqui é o tamanho dele, essa cunha. Isso é uma cunha. Essa é uma cunha de tamanho de 20 centímetros, pessoal. 20 centímetros, gente. 20 centímetros de boca aqui, ó. Entendeu? Entendeu? 20 centímetros de boca, tá, gente? Essa aqui é a cunha. Ela tá custando hoje... 4 reais. 4 reais, tá? 4 reais, então eu tenho ela. Eu tenho também... Eu também, amor. A gente tem... Desculpa, eu tinha que interromper. A gente tem a cunha de 25 centímetros. Fala isso agora. É? É. Mas tu termina de falar, então. Não, a cunha de 25 centímetros é o mesmo padrão, porém ela é maior, né? 25 e ela custa 5 reais. Tá bom, gente? Isso aí. Só que eu não trouxe pra cá. Isso. Eu tenho outra de 25 centímetros, maior do que essa aqui, porém eu não trouxe pra cá porque ele fica longe e a gente ficou meio fazendo já o vídeo e isso aí, entendeu? Entendeu? Do ladinho aqui eu tenho... Esse aqui é o envasado, tá, gente? O vazadinho, né? O pote 15. Olha, gente, esse aqui é o pote 15. Também é muito legal pra plantar vanda, catileia, é... Agregato. Agregato, aquele que eu tenho pequenininho pra essa vanda. Ah, o recostilhes. Recostilhes. Tá, gente? É bacana plantar o que você quiser. Vai sua imaginação aí. Só não acho legal falhanópolis porque, né, fica saindo, né? É tudo bom. Mas é criativa... Então, vai aí de você. Tô falando aqui pra gente aqui, pra plantar aqui. Sim, sim. Mas pra você em casa aí não tem dificuldade nenhuma. Ele é ótimo pra tudo, tá bom? E ele tá custando... 4 reais. 4 reais, tá bom? Isso. Então a gente tem sim os vazinhos. Vamos aproveitar e tem no site, tem comigo lá no Zap, tá? E lembrando que eu já tenho agora nosso Rimitsu, tá, gente? Nosso Rimitsu é de 1 kg. Custa 35 reais. Tá? É um adubo aí bem bacana, bom. A gente já usou e tem toda a sua licença aí pra gente tá enviando, tá, gente? Então vale super a pena você ter um desse aqui, que ele é muito bom. Ele é bom pra tudo, tá, gente? Tanto pra raiz, como a folhagem, como ativar a floração. Então, pra tudo, tá? E lembrando, pessoal, pra você que tem a planta adulta, o Rimitsu, você utiliza ele 1 colher de sopa a cada 2 meses. Se for uma planta pequenininha, você usa 1 meia colher a cada 2 meses. Só colocar do ladinho da raiz e não queima, né? Ah, e pra quem tem aquela dúvida, 1 meia colher, eu vou botar muito, vou botar pouco, vai na colherzinha de chá, tá bom? Isso aí. Vamos lá no Falha Nopes agora? Vamos lá. Gente, e teve uma procura tão imensa e até falei que já tinha acabado. Mas a Giliard separou mais pra tá vendendo aqui com a gente aqui, tá? Porque teve muita gente que ficou sem, perguntou, né, dela. E essa bebezinha aqui, cheirosa, gente, pensa que é uma planta cheirosa, então a gente colocou mais aqui. Só que elas estão todas já abertas, tá, gente? E o valor dela é... Eu não me lembro qual é o valor dela, mas é 20... Não, a gente tá vendendo as mudas de equestres a 20 reais. Isso, 20. 20 reais, né? E... Como é que tá? Só que essas daqui, bem, a gente selecionou umas bem maiores mudas, ó. Então a gente vai tá vendendo essas daqui, é 25 reais, pessoal. 25, gente. 25 reais essas Falha Nopes e Equestres, que elas estão com as mudas maiores que a gente tava mandando, tá? Então 25 tá Equestres, tá, gente? Elas estão no port 7, ó. Eu vou ter nota pra tudo aí, Giliard. Olha só como que tá o padrão, ó. Tá bem bonito. Todas estão abertas, não tem o de botão, tá, gente? É. Falha Nopes e Equestres. Muito linda. Só tem essa bandeja aqui, pessoal. Então vou colocar no site a partir de hoje, tá? Quem aproveitar lá, ó. Vamos lá. E aqui eu tenho também elas adultas, gente. Eu tenho elas adultas, ó. Também estão todas floridas. Olha que linda. Gente, isso aqui... Ai, que perfume. Ela é gostosa, viu? Essa aqui eu vou pegar uma pra mim. Gente, olha. Ela faz aqui. Ela engalha cá. Ela solta mais haste. Isso aqui fica coisa de louco, tá, gente? Então ela já tá no padrão de fazer isso. Essa aqui já começou. Você pode ver, ó. Essa aqui já é adulta, tá? Qual o valor, meu bem? 50 reais. 50 reais. Tá? Essa aqui é Equestres. É uma espécie, tá, gente? Cheirosa. Uma espécie de Falhanop. Cheirosa, tá? 50 reais apenas, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui como que tá os pés, pessoal. Ó, pra você ter ideia. Vou colocar as mudinhas do lado da adulta. Olha só. Tá mais que o dobro, né? Então, assim, estão muito bonitas, né? Aí, ó. Já tá prontinha já, pessoal. A gente manda assim pra vocês. Caso vocês quiserem com vaso, a gente manda nos vasos. As mudinhas já vai no vazio, tá, gente? Isso. Agora, essas Equestres aqui. Quando você comprar no site, entre em contato com a Neia lá, que ela refaz o orçamento lá. Tá bom? Gente, e eu, infelizmente, tirei já algumas falhanopes do site, do catálogo, tá? Porque já ficou uma haste já que não dá pra levar, tá? Por conta do frete aí que fica alta aí, por conta do tamanho da haste, né, amor? É, não. Não, não é pelo frete, é por causa de abortar os botões, flor. Então, a gente não gosta muito de tá enviando plantas assim, não. Mas é com haste, com botão menorzinho, né? Então, gente, eu vou ter, então, qual é a giliade que eu vou ter? Amarelo ou ouro? É, essa daqui que ela tá na mão aqui, ó. Vira aqui. Isso. Essa daqui é amarelo ouro, ó. Muito linda. Geralmente, eu só mostro foto, né? Hoje não. Hoje eu tô mostrando aqui, ó lá, ao vivo pra vocês. Ela tá saindo a R$28,00. Então, a gente vai ter a Duta, a gente vai ter a Equestris, né, que a gente acabou de mostrar. A gente tem essa amarelo ouro. Vai ter a Doritonopsis Alba, que eu tô aqui do lado, ó. Nesse padrão aqui de haste, ó. E temos a Falhanopsis AJM211, que eu vou mostrar a foto aí pra vocês. Que ela é um pouquinho mais cara, ela tá R$32,00, tá? Ela tá tudo no padrão de haste, assim, também. Então, são essas quatro Falhanopsis adultas que a gente tem pra enviar com flor. Agora, sem flor, né, vocês vão ver lá no catálogo lá que o preço vai diferenciar. Se a planta tiver R$28,00 e R$32,00, é que elas estão com flores. Vai lá na categoria de flores, elas vão estar lá. Agora, se você for lá nos Falhanopsis, vai ter plantas de R$25,00, né, que elas estão sem flores, tá? E no caso das mudinhas, amor, aí eu mostro a mudinha. A gente, no momento, a gente só tem a mudinha com flor, essa Falhanopsis Matriz 40, né, que é essa mini aqui, Alba, e Equestres. Essa daí tá saindo a R$13,00. As outras voltam no padrão de... Volta a R$10,00, tá? Porque elas estão sem flor, tá, gente? Isso aí. Então, agora, bem, você quer mostrar aquele arranjo bonito lá fora pra eles? Vamos, vamos mostrar. É que a gente prometeu, né, quando estivesse com flor, a gente ia mostrar. Vamos lá? Vamos lá. Olha pra você ver, gente, como que isso aqui é lindo. Show de bola. Olha pra você ver como ficou bonito. Olha o que a gente fez. E tá uma loucura aqui, olha. Olha isso. É, pessoal, aqui é a entrada do orquidário, tá vendo? Como você se apaixonar, né, gente? Dá vontade de ter que pegar, né? Tem essa palmeira aqui, a gente, uns dois a três meses atrás, uns dois meses atrás, mais ou menos, a gente prendeu elas aqui, até fez um vídeo, né? E tá tudo de haste. Agora elas estão tudo abertas, olha só. Olha a José aí, ó. Nossa Senhora da Saúde. Fica muito bonito, muito legal, né? Então, vocês procuram um local pro falhanópolis que é um pouco mais sombreado, né? Que ele gosta não de luz, sol em cima incidido direto, né? Que ela vai sofrer bastante, né? Que é um local que elas estão se adaptando bem e estão enraizando bem, ó. Olha as raízes, ó. Já tá indo pra dentro da palmeira, ó. Aqui ela vai embora. Ela sofre um pouquinho agora, porque elas estão de flor, né? Então, a orquídea, ela sofre um pouquinho, né? Aqui do lado também, ó. Amor, tem, ó. Olha o botão já pra abrir aqui também, ó. Botão aqui, botão aqui, botão lá. E olha que branquinha a alba aqui, gente. Olha, com mais arte lá, olha. É. Tá lotada de arte também. Essa aqui logo, logo vai ficar bonitona também. Olha lá, a 24 lá, amor. Hã? A 24. É mesmo, a 24 aqui, gente. Cuidado da marimbonda, hein? Tá com um buraco aí, se não cair. Olha, você vê, gente? Que linda a 24. É, teve um bicho que comeu ela aí. Na natureza é assim mesmo, pessoal. O bicho come e faz parte. Mas esse daqui é um pé de pau Brasil legítimo. E elas gostam muito. Olha só, pura raiz, ó. Então, assim, muito legal. Uma ideia bem legal também de vocês comprarem aí os falhanopsis. Olha o que mais arte aqui, ó. Mais arte aqui, gente. Olha, mais botão, mais botão aqui. Caso falhanopsis aqui tá toda de botão. Isso aí, pra vocês terem uma ideia bem legal aí no sítio de vocês, na casa de vocês. Muito linda aí, ó. Uma ideia bem bacana. E quem quiser vir visitar aqui o Orquidário, pode tirar a sua foto aqui do lado. A gente não cobra nada. Isso aí, pessoal. A gente agradece muito. Agora eu vou colocar uns dois videozinhos aí pra vocês. Quem puder mandar os vídeos aí, a gente agradece muito, né. Pra gente colocar aqui no canal. E é isso aí. Um grande abraço. Um abração, gente. Oi, Ney e Giliac. Tudo bom? Minhas plantinhas chegaram. Chegaram ontem. Estão lindas. Maravilhosas. Amei. Muito obrigada. Bom dia, Ney. Bom dia, Giliac. Acabei de receber as minhas meninas. Olha. Chegaram todas perfeitinhas. Todos maravilhosas. Acabei de tirar do papel. Acho que não tá ficando legal, mas são todas lindas. Tá? Vegetal maravilhoso. Muito satisfeita com a minha compra. Tá? Muito obrigada. Vocês. Tá? Pode ter certeza que eu voltarei a comprar novamente. Fiquei muito satisfeita mesmo. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessas coisas lindas aí. Cheirosas. É. Hoje é o dia do cheiro, né? O cheiro. Então, muita valqueriana, né? Muita coisa cheirosa. Muita coisa bonita. A gente voltou aí. Né? Começo de mês. Vamos lá aquecer essas vendas aí, pessoal. Muita pena. Lembrando que a gente tem um site. Eu deixei praticamente no vídeo todo. Né? Onde a gente coloca nossas orquídeas lá. Geralmente, o preço, né? Do valor do frete é sem os vasos. Caso você queira, né? Com os vasos, você faz o pagamento lá no site. E entra em contato com a Neia, né? Que eu vou deixar o WhatsApp aí. Com a Neia. Então, a gente fecha os pedidos, pessoal. Toda segunda-feira. Até as 16 horas. Ou na sexta. Dependendo da quantidade de pessoas, né, mãe? Para estar enviando na sexta, entendeu? E fecha na segunda para estar enviando na sexta. Então, assim. Vocês que compram aí no boleto. É bom comprar um pouquinho antes. Porque até processar e cair lá na... Ouça os dados lá para a gente. Demora mais um pouquinho no site. Lembrando que lá no site, pessoal. A gente está com 5% de desconto no Pix, tá? E você comprando acima de 200 reais lá no site. Você ganha um desconto de 10 reais. É como se fosse um brinde, né? E lá com a Neia. Você comprando acima de 200 reais. A gente manda um brinde para você também. Beleza? Então, reforçando mais uma vez. Os dias 13, 14 e 15 de setembro. Exposição de orquídeas no município de Rio Bananal. Segue a gente no Instagram, né? Para a gente estar mostrando aí para vocês. Vai ser bem bacana. A gente pede aquele joinha novamente aí para vocês. Para essa ideia. Muito linda aí. Para quem não se inscreveu, se inscreve abaixo aí no canal. E é isso aí. A gente só vem agradecer a vocês, né? Um grande abraço. Obrigada, gente. Bom final de semana e repleto de bênçãos para todos nós. Ah, esqueci de agradecer, amor. As pessoas que estão mandando os vídeos. Pode mandar os vídeos aí, pessoal. A gente está esperando por vocês. E as plazas também, que mostram cada flor bonita. É isso aí. Um grande abraço. Um abraço, gente. Tchau. Fica com Deus.